E aí E aí Vem E aí Guarulhos é o Caldeirão! De alta SD, ou seja, no calçadão! Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão, onde o preste vira uma sarquinha Tu aguenta essa responsa? É por isso que o dinheiro nunca me compra Porque agora eu vi que o preste é amigo da onça Então, tu vem falar isso pra mim, essa é levada Tipo, cara que pinta, ouça a pintada Jogando quadro, mano, na parede Para o quadro, para de colar na minha quebrada E eu quero que se foda, mano Porque pra mim você é um comédio de verdade, seu boçal É porque ele é amigo da onça E a coincidência, a onça é demais pro seu quintal Que pinta, pinta, tá ligado que você, mano, é um pivete Chamam o moleque, que é outro pete-breque Eu quero que cês se foda, porque cês é de internet Nós é de internet? Como assim? Nunca vira minha cara Quer procurar o Sayajin? É uma onça aqui, você nunca vai conseguir puxar a capifara Entendeu? Você é um otário Que agora eu vou te explicar Pode jogar onça, pode jogar peste Eu não me vendo nem pra pôr de novo Guara E aí, terror, já que vem nessa porra Mostra nessa vida que você não é verdadeiro Pau no seu rabo arrombado O primeiro milhão foi de visualização O segundo vai sentir ele Porra, não quero que cê foda Vem pra porra, mano, que eu mostro na resposta E, mano, você nunca toma conta Cê nunca truta de pago nas minhas contas Eu entendi, essa só decorada Para você agora vir jogar na minha cara Um milhão, parabéns pra Jayalook JP E não bom se agora faz dos caras de escada, tio Pelo desses gritos Eu já parei que tá sem microfone JP, tão foda aqui Se comete pra ficar fora também, colocou Jota no nome Aê! Jota Pé é muito foda, mano, eu concordo Tá ligado que o bagulho é sem rebelo E eu te mostro, rebela E eu te mato E, parei, cê gosta mesmo Mamando o saco dele E o bagulho é foda Eu te explico Tá ligado, mano E eu te mato aqui, pode pá Cê fala da estudante Cê solta aí, mano, e pra ajudar Cê não tirou o seu cu do sofá Como que ele não tirou o cu do sofá dele se ele tá aqui? É você que não tirou o cu do sofá dele se ele tá aqui É você que não tirou o cu do sofá dele se ele tá aqui É você que não tirou o cu do sofá dele se ele tá aqui Por isso que você nunca quer aplaudir Eles chegam na batalha, pode se colocar pra grupo e você Só quer se diminuir É que a fita vocês nunca vai entender Mostro pra você, meu mano, que essa só hipocrisia tá na tarjeta É que eu faço rap pela multidão Nós tá pisando no calçadão da igreja preta, cara Mostro nessa porra que eu sou verdadeiro Eu faço essa porra pelo amor pela minha família E pelos meus irmãos Quero que se foda o dinheiro Vem uma salva de palma pra esse round Família, 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 família Foco na votação, grito em alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Caio e Ano Marulhos pra quem gostou das rimas do Peixe e J.N Na hora de irückt o việc que foul rá Essa é da hora, todo mundo puxou, puxou, puxou A vez que eu matava os estudantes, assim ó Eu só quero ser feliz Batalha dos estudantes, todo mundo pede rir Eu só quero ser feliz Batalha dos estudantes, todo mundo pede rir Uou, 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 uou Aê, 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 aê Eu vou falando, mano, aqui é o Caiori, puxão Você não é MC, é crítico de organização Porque o bagulho é foda, vou te explicar Você só critica estudantes, oroboia, nuclear Uou, uou, uou Não é crítico de organização É que você tá errado em pleno caldeirão É que só critica quem é MC Se você não critica, por que não tem opinião? É que vocês, mano, é dois recalcado Mostro nessa fita, meu mano, que é sem pudor Eu torço pela sua vitória diferente de você Pra um dia você parar de entregar profeta pro salvador Uou, 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 uou O que é bem bom, você perdeu Ae Ei, caralho E criticar a organização Aqui, o vídeo direto Não sai, cadê o microfone Se tudo agora ta sumindo Parece ideia de hipotenusa O raio aqui foi pra onde Mas a mano, e eu te explico mano, você erra Quando cê organizou cê fez alguma merda Que o bagulho é zica Mano, eu te explico Eu rela a mão que cê não é homem de hiposcrito Cê é imposido Como assim, já deu 1 a 0 e na vantagem Cê tá perdido Mas sem poder, você não tá achando nada É igual o dinheiro, tá debaixo da sua caixa de baixo Que porra de microfone Quando eu comecei só tinha treta Fundão e centro nessa vida se orienta Eu mostro pra você que eu sou a voz Eu dei o mic e a minha voz E o microfone foi da voz Mas, amor, é cada um no seu campo É cada um pra seu freestyle e cada um no seu trampo E pra jogar coisa na minha cara Aí, fica onde? Cadê o seu avanço? Só quando a câmera tá ligando Terceiro! 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 Cuidado aí, família! Cuidado aí, família! Cuidado aí, família! Cuidado aí, família! Pelo amor de Deus! Ae, família! Terceiro round! Caiole versus Peixe Vamo chegar na máxima vibe, terceiro round Solta o pitch, man! Ae, GBA! Ae, GBA! Só um detalhe! É revanche! É revanche, hein! Ei, pau! Vamo ver quem vai ganhar nessa porra! Puta do céu! Pô, pô, pô! Caralho! Diga, por favor! Diga, por favor! Uma mãozinha só! Quem é mamãe? É isso! Levanta uma mão quem gosta da batalha das estudantes Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper! 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 Eu reconheço o seu trampo, eu sei o que tudo se fez pela cidade Mas agora você acha que você tem um nível de superioridade Porque você criou essa porra Cê maldade sabe que é esse endereço Quando tinha 8 MC nessa porra da praça falam se não tava no começo Não tava não, eu lembro bem quem tava nessa porra Por isso, meu mano, que eu chego mostrando aqui nessa masmorra Você nunca vai entender como que eu tô na sessão Barulhos é sítio do trap essa porra E eu que sou o poderoso chefão Poderoso chefinho Fala mais quando vê o terrorzinho E acha que tudo que você faz é tipo o rap no seu caminho Sabe o que parece que você é assim? É que você agora é tranquilão Você é um peixe diminutivo Peça por estourar Chama o tubarão Eu mostro pra você, meu mano, que eu nem tô vendo É que eu achei ouro onde não tinha Achei diamante onde você nem tô buscar Eu tô procurando o Nemo Procurando o Nemo Procurando o Nemo Procurando a decorada que um dia saiu do Breno Eu lembro Oh, calmo, calmo Oh, 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 oh Chama o tubarão Já que você é igualzinho Fez feio Tentei 514 e 10 Passa isso mordando que a revanche não veio É! Só que fita que você se fudeu nessa sessão O tubarão tá preso na forca Que hoje o mar é no caldeirão Caralho! Cê não pega, meu mano, que eu tô na sessão Foda-se, meu mano, cê nunca vai entender qual foi a disposição É isso, rapaziada Morning de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Caioori Barulhos pra quem gostou das rimas do Peixe É isso aí, família Caioori, próxima fase Jano E aí